Olá amigo Santos Armeiro da entrega da pistola 740mm A pistola que hoje eu tinha quebrado no percutor Uma pistola muito boa Uma pistola que inclusive eu aconselho aos guerreiros Usar como decada Claro, toda arma móvel usada É sempre bom passar pela mão de um perito Na área de conhecimento técnico Para que possa ela estar no funcionamento perfeito Todas as armas, seja ela estrangeira ou nacional Há sempre alguma coisinha a fazer Essa aqui eu fiz no percutor Estou muito satisfeito Na minha mão ela já efetuou praticamente Cinco recarregadas, cinco original E umas seis original velhos que ele trouxe Inclusive teve um até dentro do campo Mas é a munição, não é a arma E agora eu vou fazer mais cinco disparos São munições recarregadas e originais Porém, são munições velhas Munições velhas que o guerreiro vem E traz para recurso As que a gente usa do outro guerreiro Tá certo? Irmão, o que você tem a dizer do vídeo que você viu da sua pistola? Eu fiquei muito satisfeito Pela primeira vez que eu conheci o meu irmão aqui, Salles Nosso guerreiro E vi os vídeos que ele fez E graças a Deus eu estou confiando na arma que vai entregar Pronto, e eu vou fazer aqui um disparo com ele Quando acabar, se ele quiser fazer algum agradecimento E aconselhar os nossos irmãos da área de segurança Tanto faz os irmãos da reserva, como o da ativa Como o irmão que tem me apostado por conta de uma situação Com tratamento de saúde Abaixo de Deus Abaixo de Deus A sua arma é a sua proteção da sua vida E da vida da sua família E das pessoas que você na realidade tem Que dá aquela defesa Vou fazer um disparo Munição recarregada E munição original Porém, munições antigas Bom, essa já deu um levo E por incrível que pareça Ficou o dedo tocando Ó Vou até descontar aqui para montar Por isso que eu digo Senhores Munição recarregada Munição velha Ó Ficou dentro do cano Ficou dentro do cano Ó Essa aqui Vai ficar como exemplo Essa aqui vai ficar como exemplo Ó Munição velha Deixa eu dar realidade Tirar aqui Dá pausa aí Tchau 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 Tchau